Galera, galera, duas escolas estavam ali se estranhando, né, mano? Tocando farpas e tudo mais. Um do lado, Karate. Do outro lado, Wing Chun. Arte do Whip Man, mano. Aquele filme top que todo mundo já assistiu. Se você não viu, mano, assiste aí, desgama ruim. Agora esse carinha com cara de nerd aí, tá ali na frente. Ele é do Karate, né? Agora, mano, reparem só. Eles armaram esse desafio. Que desgama é esse aí, rapaz? Eita, lasqueira. Mano, que... Ixi, abriu a porteira. Bits, mané. Que que é isso? Precisa briga de mulher, rapaz? Pega, pega, porra! Pega, 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 porra! Pega, porra! Tome tapa, toma direita, esquerda e o cara... Pai, o cara... Ixi, mano, você tem brincadeira. Não, viu? Você tá achando que isso é... Ah, apresentação? O pau tá torando, né? Por causa que eles brigam desse jeito mesmo. E já te levou pro chão, pai. Com o Karate, mano. Karate tentando levar pro chão, né? Jiu-Jitsu. Nossa, mãe. Me tomou no pé da orelha ali. E o Wing Chun encarnando o Bruce Lee da Terra do Nunca, né, mano? Golpe do calango aleijado e sucuri amassada, né, cara? Ó, já abriu ali o kimono do Karate, o Karate já tá meio desligando os motores, né, cara? E vá. Mano, o Karate está tomando uma traça, tá, mano? Não queria falar isso. Não, mas ele tá chamando pra porrada ali, mas ele tá tomando uma massa, né, cara? O Wing Chun do Bruce Lee ali já tomando na bicuda ali, mano de Deus. Vixe, maria, rapaz, o homem tá lasquindo, rapaz, o homem é rápido demais. E já derrubou ali, o Karate está querendo finalizar o homem, rapaz. Não sabe nada de Jiu-Jitsu. E o que que é isso aí? Larga isso aí. Vai tomar um atraso aí. Sai daí, dizemos. Agora tá em pé. Mano, meu Deus, o que que é isso? E o cara, mano, o Wing Chun aí tá representando o rolê, hein, rapaz. Você tá doido, rapaz? O homem tá parecendo o Liu Kang do Mortal Kombat. Vários tapões nas pontas da orelha aí. Já quebrou dois por mão do Karate. O Karate já tá ativando o modo Socorro Deus ali. Alguém sepala e joga água, hein. Mano, meu Deus, tá doido? Rapaz, Karateka, sai daí, mano. Dá uma supinada nesse homem aí, esse magrela. Esse pareceu no cabo de vaçã, esse cara do Chun. Mas o homem é forte, tá? Não é porque o homem é fraco que ele... Ou fraco, não. Não é porque ele é mago que ele é fraco, né? Tem uns magrela aí que eu vou te contar. Tem uma força, ela desgrama. E agora, cara, tem que sair daí. Rapaz, e o mais estranho desse desafio aí? Porque, velho, tá todo mundo ali, né? Mano a mano ali, ninguém sepala, deixa o pau torar. E o primeiro que morrer perde. De um lado, um Chun, do lado do Karateka. E o pessoal do Karate ali, ó, já tá vendo essa cena aí. Fala assim, mano, tem que passar esse homem só de cueca no corredor. Passando uma vergonha dessa aí. Vamos passar esse homem essa vergonha em 36 vezes no crédito, no cartão de crédito. Porque tá doido, Mastercard, velho. E agora ele sai ali, ó, pra cima do Inchun. Perdeu, né, mano? Tomou outro pelo monstro e quer partir pra cima e ter razão. E o outro cara, assim, não perdeu, não. Desde quando tomar uma massa desse, você perdeu, mano. Aceita a derrota aí, Karateka da Disgrama. Você tá doido, rapaz? Você aí, do Karateka, comenta aí embaixo aí, mano. Ó, não dá pra escrever no paquete, tá? Que um faixa preta tomou esse acelero aí do cara do Inchun. Não que o Inchun seria ruim, né? Mas, mano, o que que é isso, rapaz? Que atropelo, hein? Deixa no comentário, galera, o que que vocês acharam desse desafio aqui? Porque portas fechadas e o pau toro. Ninguém separa, ninguém entra. Primeiro que morrer perde. É a verdadeira lei da marinha, né, mano? E, cara, o Inchun representou rolê, viu? E Pimenta, de parabéns aí. Tá orgulhoso dentro do caixão lá. Tamo junto. Comenta aí. Pux.